Alô, brasileiros e brasileiros, presentes na Áustria. Eu sou Antônio Villarroa, cantor e compositor, e queria convidá-los para o show que eu vou fazer no próximo sábado, dia 5 de outubro, às 19h30, no Sarfabrik, que é um lugar muito maneiro, de Viena. Eu vou estar acompanhado por Fernando Paiva na bateria, Matheus Nicolévski no baixo e participação especial de Ricardo Filsa no piano. Vem com a gente curtir esse som, a gente se vê lá. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau.